Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudinha de hoje Primeiramente meu look de hoje, né gente? Estou aqui com essa blusa, né gente? De colagem, de fotos minhas com a minha mãezinha Essa blusa, né gente? Eu mudei fazer, mas se não me engano foi no aniversário da minha mãe Primeiro aniversário que eu tive sem ela, na MFS Confecções, né? É, se não me engano é... Confecções, isso. Olha só que bonita, né gente? Que ela é... Aqui atrás também Linda demais, né gente? Porque hoje a gente vai lá, né? Vendo a sua mãezinha no cemitério Hoje é o último dia de agosto, né gente? Então, era esse o prazo Estou aqui com esse shortinho preto, né gente? Outro shortinho que eu ia vestir hoje Queimou com ferro, gente. É horrível quando a gente passa por isso, né? E minha sapatilha preta com lacinho de listras Então, gente. Fiz chapinha no cabelo. Fiz ontem, né gente? Olha só Estou aqui com esse arquinho de estrais Né? Que comprei na RM Cosméticos. Passei aqui um batom marrom Dá bom Pintei a sobrancelha, passei com o trator solar Gente, eu estou com esse olho aqui ardido Ardidinho, né? Não sei o que aconteceu Dormi de mau jeito, onde também eu fico um pouco mais tarde Umas três horas, né? Então, esse olho aqui está bem ardido, ó. Pra você ver, está bem irritado Então, está ruim. Eu fico fazendo assim pra melhorar Mas o melhor da Passa o Gelo A miopia também, né gente? É uma grande causa Onde eu também não consegui achar meus paninhos de limpar o óculos, gente Deve ser por isso também, né? Daí o olho ficou um pouco meio ruim Então, né gente? Compartilhar com vocês Estou com esse brinco aqui, né? Olha só Que eu comprei, né? Na Júli, né gente? Júli Modas, né? De Maduri Essas pulseiras foi a minha mãezinha que me deu Há muito tempo atrás, né gente? Parecia umas pulseirinhas do Restart Agora o Restart está de volta, né? Está em alto de novo, né? Então, né gente? Compartilhar com vocês também Olha só, que lindas essas flores, né gente? Ainda estão florindo aqui Inclusive, minha mãe amava essas flores E essa outra arvinha também, né gente? Olha só, meu irmão podou lá ontem Deixou ela bem rondondinha Tá bem bonito aqui, né gente? Bem limpinho aqui à frente Então, né gente? Primeiramente, uma reflexão para o dia de hoje, né gente? Às vezes a gente tem que saber Se resguardar de vez em quando, né gente? De vez em quando é bom Então, gente, vou ler com vocês aqui um pensamento do dia Hoje, né gente? É dia 31 de agosto de 2023 Último dia de agosto, né gente? Amanhã já começa setembro Quinta-feira, né gente? Vai começar setembro numa sexta-feira, gente? Olha só Deus está em toda parte ao mesmo tempo E portanto, está também direito de você Em redor de você Vendo o que você faz Sabendo até o que você pensa Se você sofre, é porque a dor lhe trará benefícios futuros E não por vontade de Deus Você deixa o seu filho sofrer na cadeira do dentista Porque este beneficia o seu filho Mesmo fazendo com que ele sofra Deus age também assim conosco Olha só que bonito, né gente? Essa reflexão Bem verdadeira, né? Então, gente, hoje tem The Good Doctor Hoje tem Que eu assisto o Sane e as Estrelas Né, gente? Hoje tem que terminar as redes sociais Ontem, graças a Deus, foi um sucesso, né gente? Eu emitei a 11, é leve de Stranger Things Né? E assim, tô muito contente, né? Eu não sei se pronúncia, né gente? Eu tô bem fodida, né gente? Com essa questão de pronúncia do Stranger Things, né gente? Tem vezes que eu falo Stranger Things Mas a pronúncia correta, né gente? Dizem que é Stranger Things Thanks Né? Então, né? É bem confuso mesmo, gente É bem complicado Mas ontem, graças a Deus, é levei no laboratório lá, né gente? Que eu copiei Deu certo Muita gente gostou, né? Foi, demorou bastante pra eu fazer, né gente? Toda a produção Mas tô muito contente, né? O meu poder de atuação Então, né gente? Esqueci de falar pra vocês esse esmalte aqui, né gente? O marrom Chocolate Café esse daqui Da... Da Drica Com o Brené RM Cosméticos, né? Porque minha mãe gostava bastante de usar batom, marrom Roupa marrom Esmalte marrom Então é por isso E é isso, as mulheres da Repare de hoje E é isso